Olá amigos, muito bom dia a todos. Está começando mais uma edição do AgroLink News nesta quinta-feira, hoje dia 8 de abril de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta de hoje nós vamos atualizar as informações relativas à colheita da soja no estado de Goiás, um dos principais estados produtores do Brasil. Vamos também trazer informações sobre a cultura do milho no estado de Santa Catarina. Vamos falar sobre a produção dos bioinsumos, os indicadores econômicos, tudo isso e muito mais. Eu convido a todos a acessarem o nosso portal agrolink.com.br para você ficar muito bem informado. Dentre as principais manchetes de hoje, destaco que a pecuária brasileira pode crescer, olha só, até cinco vezes. O rebanho de bovinos no Brasil conta hoje com 215 milhões de cabeças. Ainda na pecuária, o presidente Jair Bolsonaro pediu à Rússia a liberação dos frigoríficos brasileiros. O país tem 46 unidades de bovinos, frangos e suínos habilitados pelo país. No mercado de algodão, especialistas estão apontando certa lentidão nas negociações da pluma. O cenário vem sendo observado desde a segunda semana de março. E a Confederação Nacional da Agricultura também está debatendo a atuação dos estados na concessão do selo arte. A entidade quer expandir a concessão deste certificado aos produtos de origem vegetal e também bebidas. O portal agrolink destaca ainda que a produção, a venda e a demanda de agroquímicos subiram. A queda nas exportações mostrou a priorização dada ao mercado interno. E no oeste baiano, a colheita da soja avançou e já alcançou 60% da área destinada para o cultivo do grão. A expectativa por preços altos também contribuiu para este aumento de quase 5% da área plantada. Estas e outras notícias estão todas lá em agrolink.com.br. E nesta semana, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela também participou de uma live onde falou a respeito da utilização de bioinsumos na agricultura brasileira. Tereza Cristina destacou o crescimento do uso destes insumos na agricultura mundial que cresceram 15% no último ano. A ministra ainda ressaltou a força do Programa Nacional de Bioinsumos. O Programa Nacional de Bioinsumos está próximo de completar um ano, em 27 de maio de 2021. E nada melhor do que comemorar essa data com resultados positivos, com a colheita de sementes que plantamos, com a criação dos programas estaduais, tal como o de Goiás, com foco na agricultura de base biológica e inovação. São desdobramentos que queremos e vamos apoiar para o avanço de tecnologias que contribuem para o desenvolvimento sustentável no agro nacional. O Conselho Estratégico do Programa Nacional de Bioinsumos está fomentando e acompanhando de perto todas as ações em prol do desenvolvimento do setor. Por meio do Conselho, vamos contribuir com mais experiências inovadoras como essa de Goiás. Tudo isso faz parte de um esforço de políticas públicas para que possamos continuar a modernização da nossa agricultura. Uma articulação positiva em prol da competitividade do agronegócio. Mas queremos e vamos além, que tenhamos mais oferta de produtos de base biológica, mais startups atuando, com bioinsumos, ambientes de inovação dedicados, atuando de forma regional e integral. É esta ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacando a produção e também a utilização dos bioinsumos. Agora vamos até o estado de Goiás. Vamos atualizar as informações referentes à colheita da soja no estado de Goiás, que é um dos principais estados produtores do Brasil. Eu converso agora com o presidente da ProSoja Goiana, Adriano Barzotto. Inicialmente, presidente, muito obrigado por essa entrevista aqui para com o AgroLink News. A colheita da soja em Goiás iniciou em fevereiro e, agora, neste momento, em que estágio estão exatamente os trabalhos no campo? Bom, a colheita começou realmente em fevereiro, né? Comecinho de fevereiro aqui em estado de Goiás e nós estamos aí bem no finalzinho do período de colheita. A gente estima entre 97 e 98% da área colhida. Só algumas áreas de abertura ou, então, que o produtor precisou fazer o replantio que estaria por colher. Mas é uma quantidade muito pequena de área. Então, praticamente, a gente pode considerar a safra finalizada. E falando sobre mercado, presidente, com relação à comercialização do grão, quais são as expectativas da ProSoja em Goiás com relação ao mercado interno e externo? A questão de comercialização, nós tivemos uma grande quantidade de grãos comercializados na maneira pré-fixada, né? Que é aquela que foi vendida no ano passado, né? Em torno aí de 60% da safra nessa modalidade. Os valores entre 75 a 95 reais. A gente estima aí uma média de 85 reais. É um preço histórico muito bom. Porém, a gente viu que o mercado andou muito mais do que isso, por conta do câmbio, por conta da demanda. E aí, acabou que o soja ultrapassou 100 reais e isso daí deixou muitos produtores descontentes, né? Porque chegou ao preço de 150, 160 e o produtor tinha comercializado aí a 80 e pouco. E ninguém gosta de deixar de ganhar, né? Na verdade, não perdeu, mas deixou de ganhar. Então, os produtores agora, durante a colheita, continuaram as vendas. A gente acha que em torno aí de uns 80% da soja já está vendida. 20% para comercializar agora, a partir de maio até o segundo semestre. Agora, presidente Barzotto, em diversos estados, questões climáticas prejudicaram o cultivo da soja, especialmente na fase final, antes da colheita. Esses problemas também foram registrados em Goiás? Nós tivemos, realmente, um pouco de atraso na colheita, por conta de chuva, no finalzinho de fevereiro, início de março. Alguns produtores, regiões muito específicas, que choveu um pouco mais, tiveram perdas de produtividade por soja ardida, né? A soja perde peso quando ela não consegue ser colhida no período certo de maturação. Mas uma quantidade muito pequena também, que não chegou a afetar os números gerais do Estado. Então, houve atraso do plantio, houve atraso na colheita, houve dificuldade no período de colheita por conta de chuva. Mas a gente avalia que não houveram perdas expressivas, né? Então, o Goiás continua com o potencial produtivo dele preservado, que seria aí em torno de 63 sacas por hectare, que aproxima até 14 milhões de toneladas na safra 2021, o Estado de Goiás. Houve uma produção recorde, a gente acredita que foi recorde. Vamos esperar agora finalizar e apurar os últimos números, mas a gente considera que foi uma excelente safra, mesmo com todas as dificuldades que foram. Plantio atrasado por conta de falta de chuva lá no mês de outubro, no começo de outubro. Depois, um período de novembro, dezembro extremamente seco, muito pouca chuva mesmo, mas a lavoura veio se desenvolvendo bem, mesmo com essa pouca água, ela conseguiu expressar o potencial produtivo dela. A colheita se iniciou, andou bem até o final do mês de fevereiro, daí veio esse periodozinho aí do dia 25 de fevereiro até 5 de março aí, que foi bem tenso aqui, quase que não conseguimos colher nada nesse período. Mas depois a chuva passou, o sol apareceu e o produtor acelerou e conseguiu retirar a safra. Agora, temos ainda problema logístico, falta de caminhões, armazéns em pouca quantidade, o estado de Guarás tem uma carência enorme de armazenagem, então anos chuvosos, a gente sofre muito aqui por falta de armazém, capacidade de secagem, as empresas querem só pegar os grãos e levar embora e esquecem que ele precisa passar por uma padronização, né? Então, é um dos problemas. Agora, a partir desse ano, nós vamos ter aí a rumo logística, então a ferrovia vai começar a operar aqui no estado de Goiás, já está operando lá em Itumbiara, no porto de São Simão, aliás, em Itumbiara não, em São Simão, no porto, e nós vamos, a partir de junho, inaugurar o terminal rodoferoviário aqui de Rio Verde, também um dos maiores da América Latina, então a parte de carros logísticos vai ser um pouco mais aliviada. Agora, presidente, há expectativa de aumentar, de expandir melhor o cultivo da soja para o próximo ciclo agrícola? Historicamente, temos aí de 2 a 3, alguns anos, 4% de aumento de área, esse ano, excepcionalmente, em torno de 4,5% de aumento de área, e acreditamos que vai continuar nesse número aí, em torno de 4,5% de abertura de áreas, por conta da valorização da saca de soja e também pela demanda mundial dos grãos, que faz com que o produtor anima e continue abrindo pastagens degradadas, e sendo o estado de Goiás um estado que tem condições de abrir área de pastagens, porque, historicamente, é um grande produtor pecuário, né, e essas pastagens realmente precisam ser melhoradas, e quando ela entra no ciclo de agricultura, ela dificilmente volta para o pasto, então, a área que o produtor resolve tirar o gado para melhoria de pastagens, geralmente, ela fica na agricultura mais anos e continua dessa forma. Esta é a entrevista com o presidente da ProSoja de Goiás, Adriano Barzotto. Da soja, vamos falar sobre o milho, outra importante cultura do agronegócio brasileiro. A produção catarinense do grão vem sofrendo com a chamada cigarrinha do milho. Estimativas realizadas pelo governo catarinense apontam uma possível quebra de até 20% na produção do milho. Para evitar esses prejuízos, o governo catarinense criou uma central de monitoramento da praga e está anunciando outras medidas para atenuar estes impactos negativos, como explica o secretário da Agricultura de Santa Catarina, Altair Silva. A Secretaria da Agricultura, em conjunto com a Ipagre e a Cidade, está criando uma central de monitoramento da cigarrinha e também toda uma sequência de orientação técnica, rotações de cultura e, principalmente, não permitir que seja rebrotado o broto do milho, que é o principal fator que favorece a procriação da cigarrinha. Estamos também orientando os produtores que foram afetados pelo ataque da cigarrinha, que procurem assistência técnica oficial, que, mediante laudo, podem renegociar as suas parcelas junto ao banco credor. A Secretaria da Agricultura está trabalhando para viabilizar as melhores condições. Já levamos essa dificuldade à ministra Tereza Cristina para que, em conjunto, nós possamos equacionar a melhor solução para os produtores afetados pela cigarrinha. Agora vamos atualizar os indicadores econômicos da soja. Quinta-feira e a saca de 60 kg do grão está sendo vendida a R$ 159,00 em Balsas, no Maranhão. Em Rio Verde e Goiás, R$ 161,00 em Bebedouro, São Paulo, R$ 167,00 a soja na quinta-feira, sendo comercializada R$ 167,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e R$ 155,00 em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Esta é a cotação da soja para esta quinta-feira, nas principais praças produtoras do país. Com essas informações, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá! Legenda Adriana Zanotto